E o primeiro passo é você acessar o WhatsApp E aí nós vamos fazer um teste aqui, que é o seguinte Eu vou mandar uma mensagem aqui para a pessoa Mensagem qualquer, vou escrever só OK E aí como você está vendo no topo aqui, está falando que a última vez que a pessoa esteve online Que a pessoa que sou eu mesmo, esteve online é 23 e 28 E aí o que ocorre? Se eu fizer a leitura dessa mensagem, você vai ver que no instante que eu tocar aqui Lá no topo onde está escrito o nome, vou te mostrar aqui Ele vai mostrar para mim que eu estou online, está vendo? Apareceu online, e o que aconteceu? Essa mensagem foi enviada, está escrito online Se eu saio aqui do WhatsApp e fecho a tela Ele vai mudar isso aqui para que hora que eu fui visto por último De repente eu mando uma outra mensagem aqui Quer dizer, eu não estou mais online, está vendo? Mudou, não está mais online, está a última hora que eu fui visto online OK, então só para entendimento que eu te mostrei isso aqui Então eu vou dar um passinho para trás E aqui na tela inicial do WhatsApp, o que eu preciso fazer é clicar no menu três pontinhos Do lado direito superior E logo em seguida eu vou em configurações E depois eu vou em privacidade Aqui em privacidade, eu tenho aqui visto por último e online Eu seleciono essa opção e tenho aqui Quem pode ver meu visto por último? Eu marco ninguém Mas eu também tenho a possibilidade de marcar meus contatos Meus contatos, exceto aquela pessoa chata que me incomoda com frequência Certo? Então eu posso selecionar aqui No caso que a gente está fazendo é para ficar invisível, né? Então assim, ninguém E aqui embaixo o mesmo que visto por último Quem pode ver quando estou online? O mesmo que visto por último, tá? Dou um passinho para trás E aqui eu tenho mais configurações Quem pode acessar e ver a minha foto de perfil? Aí eu posso colocar todos meus contatos Meus contatos, exceto aquela pessoa que sempre faz fofoca Que eu não gosto, que me veja Que saiba que eu estou online, né? E aí você pode colocar ninguém Para ficar invisível, né? E aí em recado a mesma coisa Quem vai ver seu recado? Todos meus contatos Meus contatos, exceto alguém Ninguém Marquei ninguém, tá? E aqui eu tenho status Quem pode ver o status? Aí tem uma situação O status, ele pode ser visto pelos meus contatos Pelos meus contatos, exceto alguém Ou eu posso marcar para compartilhar Só com alguém específico Se eu quero deixar uma indireta Para uma ou mais de uma pessoas Eu posso selecionar essas pessoas E aí é só essas pessoas vão vir, tá? Lembrando que de repente foto Eu quero um exceto aqui, ó Meus contatos, exceto É ao contrário, tá vendo? Eu seleciono um, dois, né? Quantas pessoas eu quiser Dou um cliquezinho aqui no ok, né? Confirmação de leitura Aquele Vzinho duplicado, né? Quem que pode Na verdade, se você vai querer Que seja mostrado quando você leu Você pode desmarcar Para ficar completamente invisível também, né? E aqui você tem uma opção Que eu acho perfeita também Que é o seguinte Quem pode adicionar em um grupo? Né? Todo mundo? Só seus contatos? Seus contatos, exceto aquela pessoa inconveniente Que sempre adiciona em grupos Por mais que você peça para não adicionar, né? Então você pode fazer isso se você quiser E adicionar uma exceção, né? Você pode colocar uma exceção que você quiser aqui Do jeito que você achar melhor Marcar o ok E essa pessoa não vai poder te adicionar, né? Ou ninguém pode... Quer dizer, o grupo é assim Ou é todos, né? Ou são seus contatos Ou seus contatos, exceto Não tem como ser ninguém, tá? Então são as opções que você tem aqui Se você quiser E você tem aqui também Se você preferir Acessar o bloqueados E aí se a pessoa está te incomodando Mesmo e não tem jeito Você pode clicar aqui no bonequinho Do lado direito superior Com o símbolo do mais E selecionar essa pessoa aí, né? Ela passa a ser bloqueada Mas se você quiser desbloquear Você vai dar um cliquezinho Sobre o nome da pessoa E tem a opção aqui de desbloquear Desbloqueou Às vezes você quer bloquear temporariamente Isso é possível, tá? Então se eu dar um passinho para trás e outro E agora voltar naquela conversa E aí agora eu vou mandar uma mensagem Olha só Vou colocar aqui o número 8 E vou enviar E agora eu vou abrir Vou dar uma lida Presta atenção aqui em cima Que nada vai mudar Então eu estou acessando Eu estou lendo a mensagem Olha só Eu vou responder a mensagem E lá nada vai mudar Não vai falar que eu estou online Tá vendo? Só quando eu estou digitando Que aparece que eu estou digitando a mensagem Tá? Então agora se eu estou digitando Aparece digitando Ok E aí Eu mando a mensagem Você viu que não estava online Que ele não mostrou online Agora se eu estou só lendo a mensagem Estou com a tela aberta Lembrando que isso funciona assim Enquanto a pessoa está com a tela aberta aqui Enquanto ela não sai da tela Que ela tem que sair da tela Dar um passinho para trás Não sai do online Ok? Só quando ela dá o passo para trás Que sai do online Ok? Então é bem simples Bem tranquilo E desse formato que eu te mostrei Você vai ficar invisível Tá certo? Então se esse vídeo te ajudou de alguma forma Se inscreve no canal Se ficou alguma dúvida Deixe nos comentários que eu vou te ajudar Eu sou o Thiago Te vejo num próximo vídeo E aí